O mundo conclama que a família busque três objetivos. Mulheres insubmissas, filhos desobedientes e homens abestalhados. Tá desse jeito, irmãos! Então nós temos que nos posicionar. As escrituras ainda são o nosso manual. Tem que seguir o que está ali. Crianças obedientes, corajosas, capazes de se tornar aqueles que Deus quer que eles sejam. Mulheres que entendem, que podem desenvolver a carreira profissional. Claro, mas entendem que isso não é substitutivo do valor da família, da maternidade. E homens que entendem que tem que tomar a liderança da sua família. Tem que cuidar dos seus filhos. Tem que decidir. Homem hoje não decide. Então abestalhado total tem que decidir nos interesses da sua mulher e da sua família. Mas ele tem que decidir. Sabe por que tem que decidir? Porque se der errado a responsabilidade é dele. Ele é chamado pra isso. E aí